Hoje é o Dia Nacional do Circo e o Dia Mundial do Teatro. Para comemorar a data, ocorre nesta quarta-feira em Novo Hamburgo a Pororoca Cultural, que vai reunir no Centro de Cultura grupos de teatro, atores, artistas circenses para uma grande festa da arte. O evento é organizado pela Associação Hamburguense dos Técnicos, Atores e Diretores de Artes Cênicas. E nós recebemos o presidente da entidade, Luiz Fernando Rodenbusch. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Luiz Fernando. Boa noite, obrigado. Boa noite. Pororoca Cultural. Então, para quem ainda não conhece, qual é o significado da Pororoca e quais são as atividades que vão ter logo mais às oito da noite no Centro de Cultura? Que nome interessante, né? Pororoca Cultural. A gente botou já um nome para chamar a atenção. Pororoca é o Encontro das Águas do Rio Amazonas, né? Todo mundo sabe. Então, nós resolvemos fazer a Pororoca Cultural, o Encontro das Artes, o Encontro de Artistas, nesse nosso dia 27 de março. Dia Mundial do Circo, Dia Internacional do Teatro, enfim. E nós vamos comemorar no Centro Municipal de Cultura, com poesias, tem dança, tem atividades técnicas circenses, bicicleta de uma roda só, dramas, comédias, música, de tudo um pouco. Então, é um Encontro das Artes. Quanto tempo de atividade? Uma hora, uma hora e quinze, mais ou menos, a partir das vinte horas, hoje à noite ainda, né? E quem estiver em casa e quiser, aí como é que faz? Tem uma entrada também? Não, a entrada é gratuita, mediante um quilo de alimento não perecível, né? Que a gente vai fazer uma doação. Então, eu acho que é importante que as pessoas vibrem, participem. E todo artista hoje, da cidade de Novo Hamburgo e região, deve estar comemorando o seu dia. E essa é uma oportunidade da gente mostrar que nós existimos, que nós estamos aí, que tem muito artista na cidade querendo trabalhar, querendo fazer as coisas, que a cultura da cidade é movimentada por nós artistas aqui também, né? E em Novo Hamburgo, que são várias escolas de teatro também na região, o que que esses atores, que vocês já formaram também 500 atores da Paranóia, né? É, mais de 500 atores. Mais de 500 atores, lá. Inicialmente, o que que essas pessoas procuram quando elas procuram? Elas querem ser atores ou elas buscam uma desinibição? Como é que é a maioria? E sabe que a maior parte desse pessoal vem por causa da desinibição. Procuram desinibição e liderança. Então, as escolas, às vezes, grupos de Porto Alegre nos mandam modelos, manequins e tal. Pô, o modelo manequim é tão paradinho, vai fazer uma oficina de teatro, sabe? Pra desinibir, pra pegar uma liderança e tal. Hoje a gente tem espalhado, da Paranóia Produções, que saíram lá do nosso grupo, por exemplo, nós temos várias pessoas que estão em outras redes de TV, estão morando no Rio, São Paulo, trabalhando com essa área, né? Isso nos enche de orgulho, é um motivo de orgulho saber que pessoas daqui da nossa cidade, que saíram daqui, a Regiane Zilis, Werner Schinemann, Felipe Karnenberg, são três das pessoas, assim, que saíram de Novo Hamburgo, estão fazendo sucesso aí, forma em cinema, televisão, né? Pra você que tem experiência, Luiz Fernando, nessa área, né, de teatro, artes circenses também, o que que modifica na vida de uma pessoa o teatro, né? A partir do momento que a pessoa começa a se envolver com o teatro, de que forma essa pessoa se modifica? É, olha, é muito importante, é bastante interessante o que tá acontecendo com as pessoas, aquilo que transforma a vida da pessoa, né? Porque muitas vezes, como eu te disse, ela entra inibida, fechadinha e tal, e de repente ela consegue ter aquele boom na vida dela, explodir, se conhecer, né? Se conhecer. Eu trabalho muito observação, eu gosto sempre de frisar isso, eu acho que o ator precisa observar, observar muito, porque essa é a essência de onde ele vai criar os seus personagens. A criação de personagens parte dos atores, daquele que observa, daquele que sabe observar. Quanto melhor a gente souber observar as coisas, conseguir desenhar e observar, o corpo fala, a gente vive falando, né, com as nossas expressões. Isso é muito importante na nossa vida. Tá certo, Rodemonti. Parabéns a você, também a todos os artistas, atores. Gostaria que deixasse, então, o último convite, então, agora, rapidinho, para quem quiser logo mais. Hoje à noite, a partir das 20 horas, no Centro Municipal de Cultura, muita arte está te esperando lá. É muito importante que vocês prestigiem, porque para nós é a nossa força, o aplauso, o carinho de vocês. Obrigada, Rodemonti. Obrigada.